Se pra você estava faltando força nessa E3 de 2019, a Nintendo fez questão de entregar. As imagens que você tá vendo aí de fundo são da sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild, que surpreendeu todo mundo ao final de mais uma edição do Direct, que é a tradicional apresentação da empresa pré-E3. E esse anúncio de explodir cabeças foi só a cereja de um bolo dos bons que a empresa nos apresentou nessa terça-feira. A gente vai continuar esperando por Metroid Prime 4 e pelo novo game da Retro, mas muitas vontades se tornaram realidade nesse Direct. Eu pessoalmente pirei muito com o retorno de Travis Touchdown e um novo No More Heroes de verdade, enquanto no chat muita gente adorou as belas imagens de Astral Chain, que é o novo game da Platinum. Confirmando as expectativas, Animal Crossing fez mais uma aparição bem bonitinha no Nintendo Direct, mas as pessoas vão ter que esperar um pouquinho mais pra botar as mãos no jogo, já que ele foi adiado pra março de 2020. Também confirmando coisas que a gente esperava ver, teve novas imagens do remake de Legend of Zelda Link's Awakening, o clássico do Game Boy, e também trailer de Cadence of Heruli, que chega ainda nessa semana ao Switch. Aliás, se você tava sentindo falta do famoso Available Now, né, C3, a Nintendo também entregou um pouquinho nesse sentido. A coletânea de Contra, que comemora os 50 anos da Konami e traz os jogos clássicos da franquia, chega hoje, e ela vem junto com o anúncio de um novo game, Contra, Rogue Corps, que também tá próximo e deve aparecer em setembro. Collection of Mana, a coletânea aí desses jogos clássicos do RPG, também chegam hoje aí pra agradar a galera do JRPG. Esse é um gênero, inclusive, que quem tem Switch vai tá muito bem servido no futuro próximo. Já na sessão de jogos que você vai querer jogar de novo no Nintendo Switch, mais um rumor confirmado. The Witcher 3 chega aí em 2019 junto com uma edição física bem legalzinha, com mapa e adesivos. Vai ter também Resident Evil 5 e 6, que deixam o Switch parelho com Xbox One e Playstation 4 nos lançamentos da franquia. Vai rolar também Alien Isolation, enquanto Doom Eternal e Wolfenstein Youngblood, mais uma vez, tiveram suas chegadas confirmadas no videogame da Nintendo. A Nintendo fecha o calendário de conferências, mas a E3 2019 tá só começando. A gente vai continuar fazendo as nossas lives pela Twitch até que a situação aqui no YouTube se resolva, por isso fica de olho aí no site pra saber o que vai rolar, newgameplus.com.br. Além disso, aqui no canal você confere todos os resumos de todas as conferências e também uma série de matérias especiais da E3 2019 daqui até sexta-feira. Deixa o seu joinha, eu sou Felipe Demartini e até a próxima.